A tomada de contas apurou que o Provopar tem que devolver mais dinheiro do que o calculado inicialmente. Em vez de 733 mil reais, 801 mil. A auditoria foi feita em cinco convênios do programa com a Secretaria de Assistência Social, de dezembro de 2011 a janeiro de 2016. Não foi detectada fraude ou má fé, mas algumas irregularidades no uso dos recursos recebidos. Nós temos, por exemplo, ausência de orçamentos, ausência de pesquisa de mercado, a questão de despesas como tarifas bancárias, juros e multas que o tribunal não permite. Então, houve, na verdade, algumas irregularidades em relação ao cumprimento do termo de convênio. A tomada de contas não responsabiliza individualmente nenhum funcionário ou alguém da diretoria, mas a entidade Provopar como um todo. O resultado da auditoria já foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e também à Corregedoria do Município, que vai investigar se na Secretaria de Assistência Social houve falha na fiscalização do convênio. Em relação aos servidores, nós remetemos à Corregedoria para ver se houve, de fato, uma falta de acompanhamento e fiscalização por parte de algum servidor, mas tudo aquilo que era para ser feito na esfera administrativa nós fizemos. A diferença de valores, R$ 67 mil, foi inserida em dívida ativa. Como Provopar já tinha reconhecido o problema, foi feito um parcelamento dos débitos. Desde junho de 2016, a entidade vem pagando parcelas mensais de R$ 3.200. O que deve ser feito agora é um reparcelamento da dívida, dividida inicialmente em 240 meses. 13 parcelas foram pagas até agora. Os repasses e o serviço continuam mantidos. O Provopar está executando as atividades a contento, atende as necessidades de assistência social, atende os convênios da forma como eles foram concebidos.